Eu carregava mala de roupa em São José do Rio Preto, tinha sete anos, um pãozinho assim, repartia pra oito, um pedaço em cada um, fui cobrador de ônibus, fui cobrador de ônibus, é sim, o que eu tenho hoje, eu ganhei com geada, eu vim aqui pra te comprar a fazenda, é, mas até ontem você foi cobrador, pô, hoje você vem aqui me comprar a fazenda, os pequenos já acabou tudo de colher o café, e eu não tá o café, eu não sei, eu acho que era melhor vender café a oitocentos reais, do que vender a dois mil reais e não ter o que vender. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Grão de Ouro Agronegócios. Uma empresa AgroGalax. O assunto hoje é quebra de safra, e eu estou aqui em Monte Carmelo, no escritório do Sr. Antônio Franceschino, que nos recebeu gentilmente aqui, pra poder falar sobre o assunto, e não tenho pessoa com mais autoridade do que ele, afinal, ele é o maior cafeicultor do mundo. Sr. Antônio, como é que tá a safra esse ano? A minha perdeu uns 80%, eu poderia colher 600, 700 mil sarro de café. Esse ano? Esse ano, devo colher mais ou menos, em Minas Gerais, uns 130 mil sarro. É uma quebra muito grande, né? É, e uns 40 mil sarro na Bahia. Bahia é carga cheia, viu? Lá é safra, deve dar uns 40, 45 mil sarro de café na Bahia, em 750 hectares. O mercado tem falado que vai dar uma quantidade de café maior, qual é a sua opinião sobre isso? Ah, é difícil falar, hein? Tudo que eu falo, eles acham que é mentira? Que vai dar tanto? Safra cheia, não sei o que lá? Nas minhas propriedades eu não tenho. Agora, se os outros deles tiverem... O senhor, na sua história, você já viu uma quebra desse tamanho? Olha, dois anos em seguida, não. Que é, faz dois anos que não vale café, hein? Nós aqui. Certo. Eu, igual a esse ano, eu nunca vi, não. O senhor tá na cafeicultura há quanto tempo? Ah, eu desde seis anos já tô de barco de pele e café. O senhor dá onde? Eu sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu carregava mala de roupa em São José do Rio Preto, tinha sete anos, seis anos. Buscava no hospital pra minha mãe lavar. A gente não tinha nada, não. Minha mãe lavava a roupa pra fora. Pra dar o de comer pros filhos. Um pãozinho assim, repartia pra oito, um pedacinho cada um. Não é hoje, não. Que tem tudo na mesa. O mundo mudou, né? Não era mendigo, né? Mas hoje eles falam desses mendigos aí, nós era pior ainda. É verdade. Andava tudo remendado, que não tinha nada. Aos 15 anos eu fui pro Paraná. Eu roubei mato. Plantei café. Fui cobrador de ônibus. Fui motorista de ônibus. Fui cobrador de ônibus, motorista de ônibus. Consegui comprar um caminhãozinho. Depois. E aí comecei a minha vida, né? Em 59, 58, 59. Nós só tinha seis alqueirinhos de café. Em que local que era esse? Era Ivatuba, Paraná. Paraná. Perto de Maringá. Nós tínhamos seis alqueirinhos de café. Nós eramos oito irmãos. 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 Aí depois minha mãe faleceu. Aí vendemos oito alqueirinhos lá. Deu 1.500 contra cada irmão. Doze dividido por oito mil e quinhentos contos. Cada um. É o que nós tínhamos. E quando você veio pra cá? Eu vim pra cá em 87. Então aqui começou o teu trabalho. É, mas eu já tinha muito café lá no Paraná. Certo. Eu em 86, eu colhi 180 mil sacas de café beneficiado no Paraná. Eu comprando o lote, comprando o outro. O que eu tenho hoje, eu ganhei com geada. Com geada. Da crise do problema que transformou em oportunidade. É, o que eu tenho hoje, eu ganhei com geada. Eu quando comecei, quando eu tava começando a minha vidinha, eu tinha um citinho, o primeiro citinho que eu tinha de cinco alqueires, na beira do rio, lá em Iwatuba. E depois, na véspera de geada de 63, eu consegui comprar mais um de nove alqueires lá em Cianorte, São Tomé. Aí veio a geada de 63. Eu vim de café a 3 mil conto. Era 300, eu vim de 3 mil conto. Aí solou tanto de dinheiro. Aí eu saí, saí comprando fazendinha. Naquela época era tudo deslote pequeno, naquela região, né? Área pequena, pequeno produtor. E você escolhia o que você queria comprar. Eu falei, não, na hora que der 100 mil, 100 mil pés de café, eu vou parar. Porque o cinco alqueires era sistema velho de plantio, né? Cinco alqueires tinha oito mil pés de café. Os treze alqueires tinham 15, 18 mil pés de café. Aí depois eu comprei uma fazendinha de 60 alqueires, que tinha 45 mil pés de café. Aquele sistema largo, né? Plantava um pé aqui, uma cova aqui, outra cova lá adiante. Eu falei, agora eu vou parar. Aí veio a geada de 69. Teve uma fazendinha lá que eu paguei 45 milhão. Eu fui no Rio de Janeiro umas cinco vezes para comprar aquela fazendinha, Copacabana. Aí cheguei na casa do doutor Aroldo. Meu amigo tomava café em casa, água. Ele falou assim para mim, Toninho, essa fazendinha é da minha mulher, é herança. Minha mulher não pode perder essa fazendinha. Falei, mas doutor Aroldo, ninguém está querendo fazendinha. Eu vim aqui para te comprar fazendinha. É, mas até ontem você foi cobrador. Doutor, hoje você vem aqui me comprar fazenda? Bem assim. Até ontem você foi cobrador de ônibus. Hoje você vem comprar fazenda da minha mulher? Doutor Aroldo, eu tenho condições de comprar, doutor Aroldo. Aí eu voltei na terceira ou quarta vez e acabei comprando. Aí eu paguei 45 milhões da fazenda em 68, 68, né? Não deu café, 69 deu uma carga grande e veio a geada. Aí eu vendi café a 3 mil conto. Eu paguei 45 mil da fazendinha e fiz 215 mil de café. Aí eu vendi o café a 3 mil conto, pôs no dinheiro e saí comprando propriedade. Aí já passou dos 100 mil pé, né? Que eu falava, 100 mil pé está bom, não quero mais. E de lá pra cá não parei mais, né? Até hoje, graças a Deus. Deus é Pai. É um prazer comprar fazenda? É. É, Deus é Pai. Até hoje. Tenho bastante propriedade. Não tenho dívida. Hoje acho que o seu dever no banco é uns 15, 20 mil, mais ou menos. Milhões, 20 mil, né? É umas coisinhas que fez, de vez em quando um consegue vender café e receber dinheiro. Faz aquele plano do governo, 4 mil, 5 mil reais, né? 4 milhões e meio, né? Que é o limite dele. 4 milhões e meio. 4 milhões e meio que eu gasto por semana aqui, tem a ver? Por que o senhor decidiu vir pro Cerrado Mineiro? Eu vim conhecer, né? Porque eles falavam muito, muito do Cerrado, muito aqui de Minas. E as lavouras do Paraná com o nematóide estavam se acabando. Principalmente na terra arenito, lá, né? Certo. De Maringá, o Morano, o Iporã, a Autônia, aquela região toda de areia. E o nematóide atacou muito. Aí eu resolvi, em 86, 87, vir. Vim visitar Minas Gerais e conhecer, né? Aí acabei comprando uma propriedade em Carmo do Paranaíba, uma fazenda lá. Aí depois de lá eu vim pra cá em 87. Comprei umas propriedades na região aqui de Monte Carmelo e tô até hoje eu tô por aqui, né? E acho que não vou embora nunca mais daqui, né? E o senhor pretende comprar mais fazendas? Ah, eu hoje já tô com muita fazenda, bastante. Hoje tá difícil até de cuidar, ninguém quer trabalhar mais, tá difícil. Então esse ano, ano passado, eu comprei umas duas fazendas. De lá pra cá, eu... Uma que eu não vendi café, né? Tenho um estoque bom de café pra vender. Talvez se eu tivesse vendido café, talvez eu tinha até comprado alguma coisa, né? Ficar com dinheiro em banco, não tem jeito. Senhor Antônio, os cafeicultores, todo mundo reclama muito exatamente da mão de obra. O senhor, com essa extensão diária que tem, como é que o senhor gerencia, administra isso? Eu... Teve um ano que eu trabalhei com 3.400 boia-fria. Mais uns 500 funcionários que era das fazendas, né? Hoje, boia-fria, você nem acha pra trabalhar. Está precisando de apanhador de café, principalmente de café pequeno. Você não acha? Isso. Não é que não... O não é que não acha. Até você acha. Eles não querem registrar. Porque se eles registrar, eles perdem o abono do governo. Vai ficar café sem apanhá? Não vai. Porque não vai ter que ponhar colhedeira em café pequeno que não poderia passar colhedeira. Não poderia. Não tem outro jeito. Cuidar de uma área tão grande, administrar números com essas dimensões, não deve ser tarefa fácil. Mas uma qualidade que o senhor Antônio tem é saber delegar suas funções. E eu estou aqui com o Serginho, que é o braço direito do senhor Antônio, e vai contar pra gente como é que vocês administram todo esse volume de números. Bom, Gustavo, realmente é uma tarefa difícil. Mas hoje o grupo do senhor Antônio, com a senhora Idalina, inclusive nós estamos em um dos polos aqui em Romaria, que pertence a ela, criou um sistema de gestão que acaba facilitando. Então hoje esse grupo conta com sete polos, é a divisão que foi feita, né? Nós prestamos aqui um trabalho de consultoria pra ele também, junto com toda essa equipe. Então cada um desses polos tem um gerente geral, com a equipe e todos os colaboradores que, na verdade, fazem a coisa acontecer, né? E como é que é o treinamento pra você alinhar todos esses polos, né? Pra poder estar tudo na mesma sintonia? Hoje, como nós precisamos usar muito de tecnologia, né, Gustavo? A gente usa muito o WhatsApp. Como são polos distantes, tem polo na Bahia, tem polo em vários municípios aqui, né? No cerrado aqui do Alto Paranaíba. Então a gente usa muito comunicação via WhatsApp, as visitas que a gente faz nesses polos, né? Periodicamente. E sempre alinhado com esses gestores. Claro que existem hoje os controles profissionalizados, né? Que são sistemas contábeis, escritório, pagamento. Mas, principalmente, o que está dentro da porteira, digamos assim, ainda é... A gente, claro, usa sistemas, planilhas, computadorizadas. Mas é um planejamento mais simples, não coisa tão sofisticada, seguindo mesmo a tradição do São Antônio, né? Dentro de cada polo, na estrutura, tem as pessoas que fazem monitoramento. Tem um sistema de MIP implementado. O treinamento é feito, às vezes, por nós, da companhia, junto com o grupo. E as próprias... Aí tem a equipe interna também, né? Nós fazemos a nossa avaliação em cima do manejo de tudo que é feito dentro do fitossanitário. E o grupo tem as suas pessoas, os seus técnicos, os seus agrônomos que fazem o trabalho a campo também. E níveis de produtividade, né? Realmente, para você ter a produtividade mais alta, exige uma série de detalhes que eu acredito em uma fazenda tão grande, né? Em um grupo tão grande como vocês são, realmente fica complicado. Como é que vocês administram essa questão da produtividade? Vocês correm atrás de produtividades altas ou preferem uma produtividade mais baixa, mais constante, mais administrável? O São Antônio Preza, junto com a equipe, sempre atentar para custos. O São Antônio fica muito de olho no custo. Às vezes, ele não foca muito no buscar a alta produtividade, mas falar assim, o que está retornando? Qual é a sobra? O que vem para o bolso? Mas, basicamente, assim, realmente é observar. Ter o controle na mão, observar o que está gastando. O São Antônio Preza muito pelo que gasta. tem um controle muito grande, um sistema muito enxuto para viabilizar os custos, enfim. É a rentabilidade final. O São Antônio compra quantas fazendas? O ritmo de compra de fazenda dele por ano, por BN, como é que é? Isso depende. Agora, com essa mudança que teve aí no pós-pandemia, com a oscilação de preço muito para cima, mas ele adquire muita propriedade. O crescimento dele é... E quando é fazenda, tem exponencial. Mais fazenda, mais serviço? Mais fazenda, mais serviço. Mas a equipe está aí, né? A equipe muito preparada, o pessoal... Hoje existe uma estrutura muito boa. Claro, repito, enxuta, mas... Uma equipe que responde no campo, ela atende. O Adriano, ele é administrador do Polo de Romaria. Eu gostaria de saber, Adriano, existe competição entre os polos? Sim, sabe? Existe, é competição. É uma competição sadia. É onde um gerente troca experiência com o outro. O São Antônio visa muito, assim, a diminuição de custos e a gente tenta aumentar a produtividade, sabe? Então, assim, essa competição é mais uma troca de experiência entre os gestores. E como é que é a autonomia de trabalho que o São Antônio dá para vocês? O São Antônio é uma pessoa, assim, muito centrada, assim, com relação aos gestores e ele dá muita autonomia para os administradores dentro dos polos em gestão. O São Antônio, aqui na Romaria em específico, ele cobra muito, sabe? Ele está mais perto. Ele está mais perto. Ele está mais próximo. Então, ele é muito ativo, sabe? Ele quer saber de como que está a fazenda, de como estão as operações agrícolas, que andamento essas operações estão demandando. Então, ele é muito ativo, assim, com o polo da Romaria. E nos outros polos, junto com o Sérgio, ele também faz esse acompanhamento. Como é que o senhor enxerga o futuro da cafeicultura, São Antônio? Ah, do jeito que vai indo, vai acabando, hein? Por quê? A preço do soja, né? Milho, soja. Pô, soja 200 reais no saco. Esse frio que teve, algumas áreas que queimou, arrancaram o café. Não vai voltar nunca mais para a cafeicultura. Eu mesmo, até a fazenda lá perto da Araxá, que queimou bastante. Arrancamos. Você acha que eu vou plantar café ainda lá? Naquela região, não. Não. Porque já queimou uma vez, duas vezes. Já virou cereais. É a mesma coisa. Quem entra no soja, não volta para o café nunca. O café é o ano inteiro de serviço. É de segunda a segunda. Em cereais. Você vai lá, planta a soja. Daí, 90 dias, 120 dias, você já está colhendo. Na duas ou três, eu pulverizado. Café. Café é dia a dia. Uma hora é bicho mineiro, outra hora é coisa, outra hora é adubação. E aí não adianta, não para. Café é cultura, não para. E, senhor Antônio, qual o recado que o senhor tem para quem fez previsão alta de café esse ano? E agora como tem que passar por esse processo? Pois é. É, quem que fez previsão alta, acho que tem que aprender mais um pouquinho com o café. Porque todo mundo fez previsão alta. Nós mesmos tínhamos. Nós mesmos não achávamos que ia colher 600 mil sacas. Vai fazer 600 mil sacas. Quando veio a geada, veio o frio, nós ainda falávamos, perdeu 50%. Então vai dar. 350 mil sacas. Só que lá para cá, quando chegou em dezembro, nós já falamos, será que dá 200? E cada dia que você vai na lavoura, você fala, vai dar menos. Vai dar menos, vai dar menos, vai dar menos. Então, quem errou bastante, que contava com aquele dinheiro, não sei o que ele vai fazer da vida. Agora, nós aqui já, lá atrás, já falávamos, perdeu a metade, não é, Sérgio? Não era isso? Aí eu falá, se der 350 mil sacas, tá bom. Dando para pagar as contas, tá bom. Aí depois virou para 300, virou para 200. E hoje, será que dá 150? 150, hein? Sérgio Antônio, eu queria muito agradecer todo esse conhecimento compartilhado com a gente, ter nos recebido aqui, com todo carinho aqui, e ter dado tantas informações importantes para o cafeicultor e para a cafeicultura. Muito obrigado. Estamos aqui às ordens. O dia que vocês quiserem voltar, estamos aqui. Não só vocês, mas alguém quiserem vir aqui, estou à disposição, recebo todo mundo. A gente agradece muito todo esse espaço que você está dando para a gente aqui, e compartilhar essas informações muito importantes. Tá bom, obrigado. Eu agradeço, viu? Apoio Fertilizantes de solo Poliblen Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Grão de Ouro Agronegócios Uma empresa AgroGalax Touhou